Música Talvez esse seja um dos únicos lugares onde ainda se reúnem livros usados, fitas cassetes, CDs, DVDs e até aqueles discos clássicos de vinil. O nome vem do termo Second Hand Book, ou traduzindo para o bom português, livros de segunda mão. E a sensação é sempre a mesma, entrar em um sebo é como viajar no tempo. Música Esse livro, por exemplo, é do início do século XX. Mais precisamente, ele foi publicado no ano de 1901. Escrito em alemão, ele relata os costumes de uma Alemanha que ainda não tinha presenciado nem a Primeira Guerra Mundial. E as possibilidades não param por aí. Antônio Garcia Duarte Esse livro pertenceu a ele lá na década de 1920. Por isso que o sebo é diferente de outras livrarias. Porque aqui não se vendem só livros e discos, mas as histórias que estão guardadas em cada um deles. Por aqui já chegou até carta de amor dentro de disco de vinil. Sem contar nas dedicatórias escritas dentro dos livros e do cuidado com que cada objeto foi mantido ao longo do tempo, até ser vendido. O Leonardo tem esse sebo há 10 anos. E pela própria experiência, no meio de tanta coisa diferente, até dá para encontrar algumas raridades. É muita gente que traz, na verdade. Chega, ah, eu tenho um lote de livro lá. Daí eu vou... Tu acaba comprando, vem muitos livros e às vezes no meio tem um que é raro. O Paulo, por exemplo, consome em cebos há anos. Para ele, o mais importante é o ambiente acolhedor, o preço mais em conta e a possibilidade de encontrar obras raras. E a coisa que tu não acha, ou às vezes por ter se esgotado, pelo preço, também que às vezes é muito alto, né, o material é muito caro, e também pelo ambiente. Gosto muito do ambiente, sabe, coisa mais antiga, mas gosto bastante desses locais assim. Eu já teve casos que as pessoas vêm, ah, eu tinha um livro de infância que eu queria, não acho mais, não tem mais publicação, e ela acaba achando. Já aconteceu em feiras, a pessoa vem procurar um livro que estava esgotado, sei lá, há 30, 40 anos, ela achou. Tu sente que não é só uma livraria, tem muita história por trás, é totalmente diferente de uma livraria tradicional, né, então é um algo a mais.